Olá! Tudo bem com você? Aqui no meu canal eu sou o Nando. Bem-vindo ao canal Nando Oliveira Artes. Antes de mais nada, já nos siga nas redes sociais, passando aqui, arroba Nando Oliveira Artes. Deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, certo? Compartilhe com seus amiguinhos para chegar a mais pessoas e mais pessoas verem esse vídeo, que vai ser um vídeo muito especial hoje, hein? Hoje vamos falar sobre cabelos no estilo mangá. Vamos desenhar. Mais do que falar, vamos desenhar, tá bom? Hoje vocês vão sair daqui aprendendo a desenhar cabelos no estilo mangá. Vou ensinar um cabelo feminino e um masculino. Já é? Então vamos lá, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos começar, tá bom? Vou mostrar aqui um modelinho que eu vou falar com vocês, certo? O modelinho que a gente vai fazer é o cabelo da Sakura, tá bom? Vamos se basear nele, certo? Para fazer o nosso modelinho. E antes de mais nada, eu quero explicar um pouquinho para vocês algumas coisas, tá bom? É assim, o cabelo, tá? Eu gosto de dividir eles em algumas etapas, em algumas partes, tá bom? Que é, certo? A parte da frente, certo? Essa partezinha aqui, que é a parte da frente, aqui. Esse outro modelo que está em uma posição diferente, ficaria aqui, tá bom? A parte do lado do cabelo, tá bom? Eu gosto de separar do lado, certo? Desse lado aqui, nessa posição aqui, está aqui, e aqui, tá bom? E a partidinha de trás do cabelo, nesse aqui, está aqui, e nessa foto aqui, está aqui, ó. Como vocês podem ver, olha. Tá bom? Então, por que eu gosto de fazer assim? Por que você faz assim, Nanda? Não faz sentido para mim. É bem simples. Porque eu acho que simplifica para a gente que está começando, tá bom? Eu acho que isso simplifica. Quanto mais formas geométricas tiver, mais simplificado fica o cabelo para a gente, tá bom? Eu acredito nessa teoria. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai. Você só vai saber fazendo, tá bom? Just do it. Apenas faça. Depois, você vai ter sua própria opinião, vai tirar sua própria conclusão, e aí você vai saber se isso vai funcionar para você ou não. Simples assim, tá bom? Vamos ao que interessa? Já falei um pouquinho sobre o processo que eu faço, que é separando em três partes. Parte da frente do cabelo, certo? Vamos até escrever aqui, ó. Frente. Que é também essa partezinha aqui. Parte do lado do cabelo, parte dos lados, que é essa parte e essa parte aqui, e a parte de trás do cabelo. Atrás. Atrás. Atrás, vamos botar assim. Certo? Que é essa partezinha aqui, né? E essa partezinha aqui, por causa dela. Tá bom? Gosto de separar por essas três partes, tá bom? Vamos ao que interessa agora, vamos começar a desenhar. Depois que a gente começou a explicação, falou o motivo, né? Como que a gente faz, todo o processo, porque a gente faz assim. Vamos começar a desenhar, tá bom? Vamos nessa. Lápis azul pra começar a fazer o esboço. Eu gosto de fazer assim, pra quem não sabe, tá bom? Quem caiu aqui de paraquedas, haha, já se inscreva no canal, certo? Já deixa aquele like marotinho pra nós. Nos siga nas redes sociais, que vai aparecer aqui, ó. Arroba Nando Oliveira Artes. Também ative o sininho de notificações. Trim, trim, trim. Já é? Então vamos nessa. Vamos, vambora, 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 que não pode parar. Vamos nessa. Então, como eu ia dizer anteriormente, eu gosto de utilizar três cores, né? Pra cada etapa que eu faço até chegar na parte da pintura. O azul eu gosto de usar para fazer a forma geométrica. O vermelho, o esboço. E o preto, a Line Artes. Tá bom? Aí depois, a gente tem toda a parte da cor base e depois a pintura. Certo? Por que eu gosto de usar cores diferentes? Justamente pra poder facilitar o meu processo. Por quê? Vou fazer o esboço. Aí, se eu fizer a mesma cor com o esboço, se eu fizer a Line Artes, vai ficar estranho. Ou a mesma cor, a forma geométrica e o esboço. Pra mim, na hora de depois, né? A gente diminuiu a opacidade. Ou fazendo o tradicional. Pra mim, fica um pouco... Pode ficar um pouco confuso, né? O que é a forma geométrica? O que vai ser o esboço? Eu, particularmente, fico um pouco perdido. Então, eu gosto de separar por cores. Pra mim, ajudar, me facilitar. E eu também gosto de utilizar essas três cores. Tá? Falando sempre as mesmas cores. Porque eu acho que fica mais fácil de memorizar. Quando você vai fazer a forma geométrica. Quando você vai fazer esboço. E quando você vai fazer a Line Artes. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Começando a fazer... Agora é pra valer, tá? Com o azul. Certo? Vamos identificar aqui, né? O que é o quê? Então, aqui ó. A gente tem a parte da frente do cabelo. Depois, a parte de trás. Sempre tentando trazer as formas geométricas, né? Aqui a parte do lado. Desculpa, né? Eu falei de trás, né? A parte do lado do cabelo. Aqui, outra parte, né? A parte do lado do cabelinho também. Sempre começando com formas geométricas. Aqui a parte da frente. Aqui são as partes do lado do cabelo. E agora a gente vai vir aqui, ó. Com a parte de trás do cabelo. O primeiro passo é identificar. Exatamente isso que eu estou fazendo, né? Estou identificando. Lembrando que a gente vai fazer somente o cabelo. Claro que aqui, né? Já chega uma hora. Nesse exato momento eu já vou começar aqui a meio que fazer um esboço do rosto. Só pra ter uma marcaçãozinha aqui. Só pra gente também entender um pouquinho, ó. Onde está o quê? Onde está o assado. Onde está tudo. Tá bom? Só pra gente não se perder no rolê. Nem vou fazer o olho direito, boca direito. Só pra gente não se perder. Pra vocês também não ficarem perdidos. E nem eu, né? Como a gente tem que ser uma pessoa organizada, tá bom? Organização é tudo na vida. E no desenho também não é diferente. Então... Vou... Né? Criei uma canada. Canada não. Pô. Canada. É sacanagem, né? Errou. Canada não, meu querido. É camada. Criei uma camada, certo? Vou renomear ela de formas geométricas. Certo? Formas geométricas. Esse aqui foi a nossa primeira etapa. Deixa eu só fazer assim. Quanto mais bonitinho ficar. Melhor pra nós, né? Tá bom. Pronto. Assim tá ótimo. Só pra realmente a gente não ser... O foco não é o desenho em si. É só o cabelo. Tá bom? Agora que a gente identificou formas geométricas... Vamos começar... Em cima dessa forma geométrica... Vamos começar a fazer o nosso desenho. Tá bom? Papito. Ó. Parte da frente do cabelo. A gente não pode esquecer. Papito. Opa. 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 Isso é muito bom. Essa é a parte da frente, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Observação é tudo. Tá? Observação é tudo. Então... Certo? Só lembrando aqui que eu não tô tentando fazer a Sakura. Pelo amor de Deus, tá? Aqui o foco é o cabelo. Tá? Só pra gente estudar mesmo. Agora a gente já tá começando a produzir a parte de trás. Desculpa. Eu sempre confundo. Parte dos lados dos cabelos. Tá bom? Então... Observação é tudo. Então... O que que tá... Como que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? Entendeu? O cabelo tá meio paradão mesmo. Eu vou tentar um pouco... Dar um pouco até mais de dinâmica pra esse cabelo. Então a gente vai... Essa é a parte do lado do cabelo, né? Então a gente vai... Ele vem pra cá. Faz assim. Faz assim. Não. Assim não. Assim tá horroroso. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Em. Na parte da… E pra cá. Faz assim. Lembrando que isso tudo aqui é a parte dos poços, certo bambinos, and bambinas. Ó, aqui, a área já tá começando, aí que ele tá lá no nosso lado, ela tá com escada bonitos, foco aqui, agora a gente vai fazer a parte de trás, tá, eu não vou fazer bandana, não é nada disso, foco aqui no cabelinho, certo? Então a gente vai começar a fazer seus cabelitos, vou botar aqui o zóio, só pra não ficar uma coisa meio estranha, tá bom? Não foca no desenho, foca no conteúdo, é só pra representar, tá bom? Existem centenas de variações de cabelo, você vai poder fazer do jeito que você quiser, tá bom? O importante é você treinar com as dicas que eu estou passando aqui, tá bom? Como eu disse, vamos anotar, criamos uma nova camada e essa camada é a camada do esboço, então vamos escrever esboço, certo? Agora vamos diminuir a opacidade dessa camada, vamos treinar uma nova camada e agora a gente vai começar a fazer o nosso desenho, agora a gente vai trazer pra frente mesmo, tá a hora da lineart, agora na teoria é a hora que a gente não pode errar, tá bom? Então, agora é a hora que eu vou começar a fazer algo mais legalzinho, mais bonitinho, tá? Me baseei no cabelo dela e agora... e agora deixa comigo, viu? Agora deixa comigo, que agora é comigo, viu? Agora aguenta coração... Oh meu Deus, o cara é velho demais, a música tá acabando... Olha... Tá bom? Então assim, é importante... Tô brincando aqui, mas... Agora que eu não tenho que ter negócio... Ai... Onde que tá a frente? Onde que tá atrás? Mas agora... Olha... Como que a gente já fez tudo que tinha pra fazer... Agora realmente é só curtir e aproveitar a paisagem... Tá? Esse momento é pico... Vamos curtir... La paisagem... E despues... Vamos bailar... Liga não, gente... Liga não... Liga não... Então... Depois, né? Que você fez a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa é só você meio que... Fluindo, né? Por isso que é bom e importante a gente frisar aqui... Que é muito importante você deixar a segunda etapa... Ela tem que tá, ó... De linda... Por que, Nando? Eu explico o porquê agora pra você... Pelo simples fato que se a primeira etapa... A segunda etapa, que é a etapa do esboço... Tá? Não tiver 100%... Quando você... For fazer a etapa da Line Art... Você vai ter um pouco mais de trabalho, né? E a Line Art, a hora que a gente... Na teoria, não deveria pensar mais nada, né? Porque todo aquele processo... Já foi feito... Claro que pode acontecer, né? De... Às vezes acontecer de... Dar ruim, né? Mas... A intenção é que não dê... Às vezes pode acontecer... Tá? Às vezes pode acontecer... Mas o ideal é que não aconteça... Que essa etapa seja a etapa... Que seja a etapa... Que você não pense mais... Que você só faça... Só reproduza aquilo que tem que reproduzir... Se ligou a sergrede... Se ligou a sergrede... Aqui eu... Vamos dizer... Eu não vou fazer o olho... Não tem foco... É só realmente... É só pra vocês verem... Aqui... É só pra vocês verem... Aqui... A um ser... Tá meu foco... Exatamente isso aí... Tá bom? Eu vou focar em colorização... Vou só botar uma... De levezinha aqui... Uma luz... Bem de leve mesmo... Só pra vocês verem... Só pra vocês verem... Como fica legal... Vou tirar essa parte aqui... A parte do esboço... E já vamo... Já vamo... Fazer o próximo personagem... Tô dando uma... Leve pintada... De levezinha assim... Bem de leve... Só pra vocês... Só pra vocês terem uma noção... Tá vendo... Essa parte aqui... É a parte do fundo... A parte de trás do cabelo... Na teoria... Na teoria... Se aqui não tiver vindo luz... Fica mais escuro... Do que a parte... Do lado do cabelo... Então a gente também tem... Que tomar cuidado com isso... Se tiver vindo luz... Aí aqui... Vai ficar mais claro... Mas se não tiver vindo luz... Na teoria... Aqui fica mais escuro... Do que... A parte dos lados... Do cabelo... É sempre importante... A gente ficar falando... Frisando... Certo... Bambinas... É... Bambinas... Que é parte do lado... Também... Do cabelo... Desta... Aí você tem que... Entender um pouquinho de luz... E sobra... Aí tudo mais... E aqui não é o foco... Vou só botar uma plaquinha aqui também Pronto, só para não ficar muito louco Mais louca do que eu estou E agora eu vou Pronto Pronto, só para não ficar uma coisa muito, meu Deus Pronto, vamos focar muito porque isso ai não é o foco, não é o objetivo Tá bom? Então a gente acabou de reproduzir um cabelo Como eu disse, eu me baseei e não quis fazer exatamente 100% igual dela Que não é o objetivo, tanto é que aqui eu aumentei Aqui eu deixei diferente, um pouquinho diferente, aqui também É só realmente para a gente ter uma noção Eu quis trazer ela para poder explicar e tudo mais, para ficar mais bonitinho Tá bom? Então Vamos recapitular Primeiro a gente fez Vou pegar uma outra aqui rapidamente É... E mostrei para vocês um pouquinho das três etapas, certo? A etapa De como que eu faço, né? Frente, lados e trás Tá? Acho que fica melhor para você entender um pouquinho mais E fica mais fácil para vocês entenderem Então eu separei primeiro em formas geométricas, né? A parte da frente Calma aí Calma aí Deixa eu pegar uma outra Calma aí Deixa eu pegar uma outra Calma aí A parte da frente do cabelo Certo? Essa parte aqui é a parte Calma aí Essa parte aqui é a parte da frente do cabelo Certo? Depois a gente veio para a parte do lado do cabelo Que é essa aqui E essa aqui Certo? Essas duas partes Tá bom? E depois a parte de trás do cabelo Também pega aqui Tá bom? Quando a gente entendeu isso A gente começa A gente entendeu isso Achando formas geométricas E depois a gente foi Para a parte do esboço Que é a segunda etapa A gente começou a criar o nosso cabelo Tá bom? Depois disso A gente começou A fazer a Line Art Tá bom? Então vamos mostrar como que ficou Começamos com as formas geométricas Certo? Identificando aonde está Cada parte que a gente falou A parte da frente A parte dos lados E a parte de trás do cabelo Certo? Em seguida a gente Começou A esboçar O nosso desenho No caso o cabelo Que a gente queria Certo? Fez aquele leve esboço Identificou tudo aquilo Que era necessário Para a gente fazer Tá bom? E depois a gente foi Para a última etapa Que é a etapa da Line Art Certo? Dicas de passagem Eu não escrevi Line Art Então vamos escrever Organização Não é verdade? E aí depois a gente foi Para a etapa da Line Art Que é onde a gente já Finalizou o nosso desenho Tá bom? Com a Line Art Com o contorno do desenho Certo? Coloquei aqui um pouquinho de luz de sombra Só para vocês terem um pouquinho de noção Principalmente da profundidade, né? Para vocês verem a parte de trás do cabelo Certo? Vamos agora para a segunda etapa Isso aí! A etapa do cabelo masculino O processo do cabelo masculino é o mesmo A gente vai usar o personagem de referência O Leório Tá bom? Do Hunter Hunter Para quem não conhece Um ótimo desenho Assim como o desenho anterior Que a gente estava fazendo também E eu aconselho vocês assistirem os dois Tá bom? O Hunter Ele incomparavelmente É bem Tem bem menos episódios Vamos dizer assim Do que o outro desenho que a gente estava fazendo Tá? Mas Para mim É tão bom quanto Tá bom? Vamos agora ao que interessa Então vamos fazer Vamos começar a fazer Vamos começar a fazer aqui Vou mostrar mais uma vez o processo Para quem não viu Tá bom? Eu acho que aqui é melhor Porque aqui ele está de lado Tá bom? Facilita melhor Facilita melhor Desculpa, facilita melhor Meu Deus do céu Aqui a parte Da frente Do cabelo Tá? Para quem não viu A primeira parte Que é aqui de paraquedas Hum Hum Pô Tá vacilando né? Já se inscreva aqui no canal Deixa aquele like Maroto Ative As notificações Me siga nas redes sociais Aparecer aqui agora Calma aí 3, 2, 1 Nando Oliveira Artes Arroba Nando Oliveira Artes Tá bom? Para quem não viu Vamos lá falar Eu gosto de separar O cabelo em 3 partes Em 3 camadas A parte da frente A parte dos lados Dos cabelos Tanto o lado direito Quanto o lado esquerdo E a parte Detrás do cabelo Tá bom? Então antes de desenhar Eu gosto de fazer isso Tá bom? Às vezes eu não faço Exatamente como está aqui né? Eu não faço essa separação Mas eu já faço Mentalmente Eu já faço visualmente Tá? Eu já olho E já sei aonde está A parte da frente A parte dos lados E a parte de trás É isso que vai acontecer com vocês Quando vocês já tiverem Um nível mais acima Tá bom? Então aqui é a parte da frente Ó Aí aqui ó Essa parte aqui é a parte do lado do cabelo E essa parte aqui ó Também Opa Essa partezinha aqui também é a parte do lado do cabelo Aqui ó Já é a parte de trás Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó E a parte de trás Tá? A gente tem a parte da frente A parte de trás A parte de trás A parte dos lados Tá bom? Então essa parte de trás Vai pra essa parte de trás Exatamente Exatamente Claro que Claro que nesse exato momento Eu vou Fazer o O O O O O O R Só Só Realmente pra gente não perder O Né? Pra Pra poder visualizar melhor Né? A intenção é essa Vamos perder o foco Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Uma camada nova Vamos escrever Esforço Vamos Diminuir a opacidade Tá bom? A primeira camada que foi a forma geométrica Se você tá fazendo o tradicional Tenta fazer o mais fraco possível Claro que desde que você seja o mais fraco possível Que você consiga enxergar aquilo que você tá fazendo Se você não conseguir Você vai ter que fazer Ou por cima mesmo Não tem problema Ou Né? Depois você usa uma meta de luz Que vai ser mais ou menos Vai ser mais ou menos não Vai ser a mesma coisa que esse efeito aqui Que a gente faz no tradicional Que é diminuir a opacidade Tá bom? A partir de agora A gente vai começar a fazer O nosso desenho Então observação é tudo Você tem que observar Como está ainda a movimentação do cabelo Tá bom? É exatamente isso que a gente vai reproduzir nesse momento Sei que Não tem muito o que falar Nessa hora aqui nesse momento Certo? O foco aqui não é o desenho Todo sem o cabelo Mas algumas partes a gente tem que botar Para ficar melhor visualmente Certo? O cabelo parece uma árvore de natal, né? Hehehehe Então é até mais fácil Ver que tem umas partes maiores Outras menores Dando esse fluxo Dando esse fluxo É importante Além de tentar Fazer isso Certo? Vocês podem ver Ele também tem Costeletas Essa costeleta aqui, né? É importante a gente também reproduzir isso Assim faz parte do cabelo Deixa só eu Fazer Fazer Isso aqui Para a gente não perder Para a gente não perder O foco Mas aqui não tem muito mais o que fazer Já está pronto, né? A verdade é essa Já está pronto o nosso personagem Deixa só fazer também aqui O pescocito do cidadão Só para a gente Não perder a meada Pronto Não vou ficar fazendo mais nada Porque não é o intuito Só mesmo para a gente visualizar Tá bom? Para visualizar como que ficaria o nosso personagem, né? Eu falo que não vou fazer mais nada Toda hora eu estou fazendo alguma coisa Observação É bom Pronto, vamos abrir uma nova camada A camada da forma geométrica Nesse momento ela vai desaparecer Certo? A camada do esboço A gente vai diminuir a opacidade Tá bom? Vamos criar uma nova camada Vamos Vamos Renomear ela de Lineart Certo? Vou colocar a cor preta Para quem não sabe Nas formas geométricas Mas eu uso o azul No esboço No esboço No esboço No esboço Tá bom? Gosto de fazer exatamente assim Porque me ajuda e me facilita Na hora de eu fazer as coisas Tá bom? Me ajuda bastante Por exemplo Aqui ó Mesmo com o esboço Mesmo com o esboço sendo azul Desculpa Forma geométrica azul O esboço eu coloquei vermelho Se eu tivesse colocado tudo vermelho Para mim ficaria uma confusão muito grande Então eu iria me confundir na hora e tudo mais Então eu gosto de trocar de cores Justamente para destacar uma cor da outra E eu conseguir visualizar melhor Tá bom? Tá uma coisa que eu gosto de fazer Mais uma vez Cabe a você decidir Tá bom? Se você pode se adaptar desse jeito Como talvez não Aí você só vai saber Fazendo Just do it Apenas faça Tá? Bom, vamos lá Vamos começar O foco é o cabelo hein Eu criei o personagem aqui Mas o foco é o cabelo né Fiz de um jeito bem aqui Rapidinho Mas o foco aqui é o cabelo Então agora A nossa Nosso cabelo de árvore de natal A gente já está fazendo aqui Vai começar a incrementar Incrementar É segredo Como eu disse o foco Revolta a repetir O foco não é fazer ele tá? Não estou fazendo ele não Meu foco aqui é É mais ensinar como que a gente faz cabelo O processo que eu utilizo Para fazer o cabelo Fazendo com formas geométricas Depois Passando pelo esboço E por último E por último Olha lá em arte O foco É esse Tá bom? Então se atente É isso Eu poderia trazer Não trazer nenhum personagem aqui Eu quis trazer Justamente Para a gente Mostrar um pouquinho De como que é o processo né Eu acho que Nada melhor Do que ter uma coisa visualmente Eu quis trazer um personagem Porque eu acho que Fica mais legal Para o vídeo Mas eu Não precisava Eu poderia chegar aqui Desenhar os olhos Desenhar os olhos não Desenhar os cabelos Sem ter isso Entendeu? Mas eu acho que Ficaria legal Por isso que eu trouxe Eu acho que Fica um negócio Bem bacana Agora Mais vaidade Aqui Vou fazer aqui Um pouquinho de luz e sombra Só para a gente Encerrar O vídeo Está bem completo né A gente está fazendo Tanto o masculino Quanto o feminino Tá? Então Se você caiu aqui De paraquedas E não sabe né A gente já fez o feminino Tá? Que foi com a Sakura Então Depois Veja a parte feminina Certo? E também ficou muito daora Bem legal A gente fez ali O cabelo Baseado no cabelo da Sakura Agora a gente está fazendo aqui Baseado no cabelo do Leoro Todos bem legais Certo? Vamos finalizando Eu ainda não acabei Não sei lá Och Pelo finalizando Não é só Vamos finalizar Pronto, agora vamos tirar isso aqui Vou botar uma luzinha de sombra aqui de leve Bem de levão, assim Só para, bem leve, 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 leve Bem leve, 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 leve Só para a gente encerrar isso Esse vídeo Prontinho Bom, olha aqui, a gente já terminou Vou botar aqui vermelhinho A parte da frente A parte da frente do cabelo Parte do lado do cabelo Certo? E a parte de trás do cabelo Tá bom? Como que a gente começou isso? Formas geométricas encontrando Aquilo que a gente desejava Tá? Que no caso é o cabelo Então a gente começou a encontrar As três partes que eu gosto de fazer Tá bom? Passo da frente De trás e de lado Tá bom? Depois disso Arente Arente Em cima do esboço A gente fez a forma Desculpa, a gente fez Não, 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 não Aí, tua foto é sacanagem Errou! Em cima da forma geométrica A gente fez um esboço Tá bom? Que foi esse E depois desse esboço A gente fez Esse cabelinho aqui Tá bom? Bom Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Certo? Fiquem com Deus Se cuidem Ah! Calma aí, calma aí, calma aí Antes de terminar esse vídeo Já se inscreva no canal Deixa aquele like maroto Compartilhe nas redes sociais Ativa o sininho De notificações Me sigam nas redes sociais Já tá aparecendo aqui Agora nesse exato momento 3, 2, 1 Arroba Nando Oliveira Artes Tá bom? Siga lá Tá certo? Dei o meu recadinho final Agora sim Fiquem com Deus Até a próxima Se cuidem Tchau, tchau 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 Tchau